Devem ser as pegadas do Haskell. Ninguém mais saiu da fortaleza recentemente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o cavalo dele. Qual era o nome? Escorpião? É um animal lindo. Haskell acampou aqui. Parece que ele planejava ficar fora um tempo. Pegadas. E cascos. Uma cabra. Interessante. Rochas. As pegadas acabam aqui. Ótimo. Posso tentar seguir o meu olfato. Não consigo sentir o cheiro do Haskell, mas tem a cabra. Só tenho que achar uma amostra do cheiro. Pedaços de casca de árvore. Acho que a cabra do Haskell se esfregou nesta árvore. Um chumaço de pelo de cabra. Peca. O fedor. Astros do Haskell. O nariz sabe o que faz. Quanto aos tordos, a isca ao usar é a seguinte. Bata uma estaca no chão, prenda uma cabra a ela e esconda-se no arbusto mais próximo o quanto antes. O bestiário do irmão Adalberto. Página 82. Vejo que sua memória voltou pro completo. E aguçada como nunca, mesmo com sua idade. Já você está ficando surdo com a idade. Até um tetrás barulhento teria te pego de surpresa. Ouviu você ofegando a seis quilômetros. Só não quis dar a vantagem. É bom vê-lo novamente. Você também. Como vão as coisas? O de sempre, o de sempre. Outro dia, outro afogador. Só isso? Sou um simples bruxo, lobo. Não mato dragões, não fraternizo com reis e não pego feiticeiras. Como uns por aí. Tento me limitar às feiticeiras hoje em dia. Sem dúvida, é a melhor parte. No entanto, não sei se não é a mais perigosa. Estão ouvindo? Lá vem. Aí está. Aham, entendo. Escolheu um dia ruim para deixar o ninho. Desgraçado! A gente consegue. Droga, ele está indo embora. Acerte as asas. Sangrando muito. De uma artéria. O sangue é claro. Não conseguirá voar. Répteis nojentos e gigantes. Odeio quando fazem isso. Poderia ter nos pou... Não está com medo de deixar o cavalo lá embaixo? Um tordo poderia decidir atacá-lo. Escorpião é um cavalo de guerra, por o sangue de Kedwene. Ele vai ficar bem. Já te contei como conseguir? Não. Acho que não. Salvei um cavaleiro perdido uma vez. Sabe, floresta, escuro, lobos, o de sempre. Falei pra ele. Me deu o que encontrar em casa e tal. Sem crianças dessa vez. Mas a égua dele recém te há dado cria. Eskel e Escorpião, unidos pelo destino. Que conto encantador. Pode debochar se quiser. Você só está com ciúmes. A velha galinha cantou. Cantou no portão. A velha galinha cantou. Mas não canta desde então. Ousou aqui. Não com muita graça. Olha os rastros. Quebramos a asa, eu acho. Fugiu para o esconderijo, pelo que parece. Ótimo. Quer dizer que parou de fugir e vai se defender. Vamos dançar. Está bem. Vamos coletar o fluido medular e sair daqui. Corte nas costas. Abaixo do crânio. A Jen te disse para que ela quer isto? Quer dizer que você não sabe? E isso não te incomoda? Não, não incomoda. Eu confio nela. E dizem que as pessoas aprendem com seus erros. O que disse? Nada, nada. Algo sobre a Jen te incomoda? Vamos, crie coragem e me diga na cara. Você que tem que criar coragem é admitir que ela te enganou mais de uma vez. Isso foi antes. A Jen mudou. Está bem. Esquece. Vamos embora. Vamos embora. O que diz de uma pequena corrida? Ver quem é mais rápido, carpeado ou escorpião. E ver quem é o melhor cavaleiro. Não é nenhum desafio. Eu poderia te vencer montado em um cavalo coxo. Mas por que não? Você é um cavalo coxo. O primeiro a chegar a caer, morre e vence. Vai! Vai! É quase um cavalo. Devagar, vai quebrar o pescoço. Vai com calma. Finalmente. Você demorou. A cela ficou escorregando. Uhum. Não tem uma dançarina ruim que não culpe os sapatos. Você que é uma porra de uma dançarina. Mais uma que é muito boa cavalgando. Não apostamos nada, mas não consigo deixar de achar que você merece um prêmio. Jack, insiste? Tome. Use com sabedoria. Surgido. Assume o que acontece com os sapatos. Se custou. Se custou. Se custou. Se custou. É uma dança. Se custou. Se custou. Se custou. Tchau. Hum, espécime impressionante. Aham. Um mês rastreando, perseguindo. Mas finalmente matei o filho da puta. Parabéns, mas não consigo deixar de imaginar por que ficou com o cadáver. Pretende forrá-lo e pendurar na parede? Hum, não é má ideia. Bom, mas tenho que terminar a autópsia primeiro. Esse era mais rápido que a maioria. Mais rápido e mais forte. Quero examinar completamente. Tudo bem se eu der uma olhada? Quer fazer as honras? Não, obrigado. Você corta, eu vou pegar um pedaço. Vamos examinar a cabeça. Bigodes longos, lobo frontal protuberante. Mas isso é normal. Orelhas longas e um brinco. Aham. Já vi isso antes. Alguns gostam de objetos brilhantes, como anões. E na boca, dentes amarelados e gastos. Sem os dentes superiores frontais e incisivos inferiores. Claramente não usava fio dental. Certo, vamos continuar. Abra a barriga dele. Então, algo interessante? Um pouco de comida não digerida. Parece de algumas décadas atrás. Cabelo humano, a fivela de um cinto, alguns cobres e um anel de ouro. Quer dar de presente pra Jennifer? Deve ficar tão bom quanto o novo depois de polir um pouco. Não, obrigado. Ela só usa prata. Azar dela. O resto é perfeitamente normal. Exceto pelo fígado retorcido. Parece que ele preferiu o sangue de bêbados. Delas garras. Uns quarenta centímetros, eu diria. Elas crescem durante a vida inteira. Esse aqui devia ter uns cem, cento e dez anos. Pernas bem musculosas, especialmente a panturrilha e os pés. Deixo te falar, esse desgraçado era rápido. Num segundo tava aqui, no próximo ali. Sempre nas sombras. Mal conseguia vê-lo. Então, como você acabou com ele? Ah, história longa. Te conto outra hora. Acho que já viu o suficiente por enquanto. Esse aqui era velho. Experiente. Hmm... Seria bom descobrir o jeito de determinar a idade de um Catacan baseado no seu rastro. Evitar encarar um como esse despreparado. Seria, eu concordo. Mas... mais tarde. Até logo, Eskel. Olha o fogo. Podemos conversar? Sobre o quê? É bom estarmos juntos de novo, não acha? Aham. Só sinto falta da Siri. Obrigado por me lembrar. Tinha que mudar de assunto. Ouvi um soluço sentimental subindo pela sua garganta. Alguma ideia de por que ela voltou? A versão mais curta. Ela está fugindo da caçada selvagem. Droga. Se as coisas se complicarem e precisar de ajuda, pode contar comigo. Você não mudou nada. É decepção que estou ouvindo? Não. Surpresa, talvez. A maioria fica mais gentil com a idade. Parece que você está ficando mais resmungão. Mas disse que eu era diferente. Eu tinha outros adjetivos em mente, mas diferente serve. Até mais ver. É, cuide-se. É, cuide-se. Maldição! Seu merda! Maldito cristal! Decidiu que vai nos explodir? Geralt, me desculpe. Não estou com ânimo para gozação. O que está te incomodando? Deixa eu pensar. Esse foi o sétimo cristal a explodir. Já faz uma semana e o Lambert não fez o que eu pedi. O Vesemir insiste em consertar as paredes bem abaixo da minha janela e começa a martelar logo que o sol nasce todos os dias. Enquanto isso, Esco parece ter ido colher cogumelos em vez de caçar tordos. O pessoal... Bem, eles não estão exatamente contentes com você. Hum? E por que isso? Porque você não quer dizer o que está planejando. Está tratando-os como páginas. Não os está incluindo. Não nos está na verdade. Eu também me sinto assim. Eu explicarei tudo quando for a hora certa. Primeiro precisamos terminar os preparativos. Você não confia em nós? Não. Na verdade, eu receio que vocês não confiem em mim. Então, eu prefiro manter algumas coisas em segredo. Por enquanto. É uma lógica bem doída. Pode parecer para você, mas vai entender em breve. Ouvi falar da cama. Prefere mesmo dormir no chão? Eu não recomendaria. Essa pedra pode ser bem gelada. Sinceramente, eu prefiro uma cama fria a uma cheia de cabelos vermelhos. Está tão chateada com o que houve com a atriz que está descontando nos móveis? Preferiria que eu descontasse de outro jeito? Geralt, eu não quero parecer uma megera vingativa, mas aquela cama é só onde você trepou com uma querida amiga minha. Sim, eu sei. Você tinha perdido sua memória. Que seja. Vamos concordar que eu paro de te repreender, desde que você pare de mencionar aquela cama idiota. Concorda? Concordo. Esplêndido. Agora vamos aos assuntos mais urgentes. Está bem. O que eu faço? Primeiro, ajude Eskel e Lambert. Um deles tinha que me conseguir o líquido medular de um tordo, e o outro tinha que fortificar o artefato com poder elemental. Ainda não ouvi nada de nenhum deles. Feito. É mesmo? Ora, quanta iniciativa. Isso deixa apenas um problema a resolver. Como você viu, o meu Megascópio está dando problemas. de um jeito meio espetacular. Tenho certeza que há uma fonte de energia por perto, gerando perturbações, fazendo com que os cristais não funcionem direito. Temos que encontrar e neutralizá-la. Com quem quer entrar em contato? Ou isso também é segredo? Não é nenhum segredo. E Demian, lembra-se dela? Como esqueceria? Membro da estada, uma sábia elfa. Exatamente, uma sábia. Como o nome sugere, ela deve saber muito. Gostaria de questioná-la sobre uma. Satisfeito? Hum... As suas amigas feiticeiras. A sábia e a não tão sábia. Elas já me decepcionaram antes. Mas se é preciso, é preciso. Se ao menos você fosse tão cauteloso com todas elas. Mas não importa. Obrigada pela sua permissão. Está bem. Como encontro a fonte? Use este potestacquisitor. Potesta... Potestacquisitor? Soa chique e complicado. Entretanto, é muito simples. Segure-o firme, mova ao redor e quanto mais alto ele berrar, mais próximo estará. Hum... Poupe-me da sua pespicácia infantil, por favor. Então, o que está esperando? Ah, mais uma coisa. Hein? Obrigada, Gerald. Obrigada, Gerald. Tchau, tchau. A bruxaria a cavalo nunca entrou na moda. Aham, esquentando, esquentando, quente. Aham, esquentando, esquentando. Ah, aí está você. A perturbação está vindo daí. O que tem nessas caixas? Bombas de dimerite. O Lambert as fez. Não é à toa que o Megascópio não funciona. Está bem, temos que tirá-las daqui. Posso fazer isso. Preferiria que você não bagunçasse as minhas prateleiras. Fique de olho em Umba. Sim, tio Vesemir. Como vai? Vesemir não está fazendo você trabalhar demais, eu espero. Imaginei. Tudo pronto. Você pode ir. Agora, vamos verificar seus reflexos condicionais. Veja. Gostou? É bonita, não é? Obrigada. Obrigada. Parece estar funcionando agora. O que era? Bombas de dimerite. Lambert as deixou perto das camas. Será que ele não tinha ideia que elas interfeririam com o Megascópio? Sabe, Lambert não é bem um especialista em Megascópios, então... Por favor. Lambert é cruel, não idiota. Chega. Pronto para esta conversa? Tem certeza que me quer aqui? Os membros da estada não deixam qualquer um ficar sabendo dos seus segredos. Ou isso foi o que me disseram? Considere isso como uma demonstração de confiança. Agora, vamos começar. Geralt, comporte-se, por favor. Não tinha acabado de dizer que confiava em mim. Pare de distorcer as minhas palavras. Edmil, Jennifer F. Vanderberg, Windblade. Olá, Ida. Geralt! Não importa, Jennifer. Já estou acostumada com o decorum humano. Por que me chamaste? Estamos enfrentando uma maldição. Uma que precisamos desfazer. Ela foi criada em um dialeto de fala ancestral que eu desconheço. Entendo. Quais são as palavras da maldição? Reconhece o dialeto. Isso quer dizer? É a chamada Falauna. Um idioma esquecido que data de antes da migração. A migração? Outra hora, Geralt. Presumo que já tenha ouvido essas palavras antes. Sim. Nas lendas. Do tipo das que não terminam bem. Pode nos ajudar com a maldição? Até certo ponto. O encantamento de Agnes de Glanville, combinado com o triângulo de Aldar, invertido, é claro. São os únicos recursos possíveis. Mas não posso garantir que até isso seja suficiente. Obrigada, Aensa Inverno. Vá feio. Isso não encerra a nossa conversa. O que é? A hora da geada branca e da luz branca se aproxima. E o mundo perecerá no gelo. Eu conheço a profecia de Itilene. Não duvido que a conheças, mas a compreendes? O sangue ancestral pode iniciar a era final. O tempo do fim. Ou detê-la. Lembra-te disso, Greenblade. Pois serás tu quem determinará se a faísca se torna chama. Alguma ideia do que ela quis dizer? Siri, é claro. Gostaria que todo mundo a deixasse em paz. Não conte com isso. O que era isso de migração? Pelos deuses. Eles não ensinam história aqui? Não. Vesemir acha que esgrima é mais útil no caminho. Vai me responder? É claro. Nunca se é velho demais para aprender. Os elfos Aen Seid e Aen Eile já foram um povo só. Os Aen Undod. Então houve um cataclisma sobre o qual ninguém sabe. Os Aen Undod foram forçados a abandonar o seu mundo e se dividiram no caminho. Então se a maldição de uma foi dita nesse Laite Aen Undod... Então ela é antiga, muito, muito antiga. No fim foi uma conversa interessante. E agora? Pode começar pedindo desculpa por ter sido grosso. Mesmo eu tendo pedido para se comportar. Sinto muito. É só que quando o Ida começou com aquele tom condescendente... Você decidiu provar que ela tinha toda razão a adotar essa atitude? Muito bem, Geralt. Parabéns. Ah, já chega. Está tudo pronto. É melhor reunir os demais e começar. Escutem todos. Tudo está pronto. Podemos começar. Lambert, prepare os aparatos. Esco, vá. Até onde eu me lembre, minha querida, quem dá as ordens aqui sou eu, não você. Acredito que tínhamos um acordo. O de buscar uma cura para uma do meu jeito. Eu disse que ajudaria. Só isso. Não sei o que quer com ele. Você não nos deu a graça de nos informar, mas não é seguro, é? É. É o que eu achava. E é por isso que eu acho que é melhor tentarmos um outro método menos invasivo. Que método é esse? É das tradições folclóricas. Já usei várias vezes, em 1211, para desfazer a maldição do cisne de polvos, por exemplo. Levarei uma às montanhas. E então? Vão invar para a lua juntos? Mais respeito. Não está falando com Geralt. Não, não o invaremos para a lua. O deitarei em uma tumba de pedra. À meia-noite darei a ele um chá de cicuta colhida de... Ah, mas eu não vejo por que devo explicar isso a você. Na minha opinião... Eu conheço a sua opinião, mas não estou pedindo a permissão de ninguém. Estou dizendo o que vai acontecer. Voltarei ao amanhecer com uma, ou quem quer que esteja nele. O Vesemir ficou meio rabugento com a idade. Isso não foi nada. Tinha que ter visto no inverno passado, quando o Lambert tentou convencê-lo de que tínhamos que ir embora de Caer Morre de vez. Para que esta velha ruína? Paredes podres, teto pingando e é um cubo de gelo gigante no inverno. O Vesemir não disse nada. Ficou parado, pegou a espada e bateu a porta na saída. Só voltou depois de um mês. Então, tem uma noite livre. O que fazemos com ela? O Vesemir mencionou umas vigas do teto na torre que precisam ser substituídas. Podemos começar por lá. Ou podemos beber. Soa bem mais interessante do que as vigas. Eu preferiria um trago. Ou dois. Não há o que fazer. A maioria vence. Vamos. Façam o que quiserem. Mas esperem. Geralt e eu temos que conversar. Uh, soa sério. Vamos, Lambert. Até mais, Geralt. Algo não está bem? Não. Só queria separar você. Sem deixar que eles percebessem o que vamos fazer. Uhum. E o que vamos fazer? Escapar lá para cima para fazer amor. Uau. Você não enrola. Estou velha demais para fingir ser uma recém-casada tímida. A menos que passe direitinho. Vamos, então? Pode encontrá-los depois. Em uma hora. Ou duas. Ou três. Eu vou te cobrar. Depois 굉장히 recordado. Uau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ora, ora. Os pombinhos resolveram aparecer. Se divertiram? Você já ouviu a resposta para essa pergunta, Lambert. Além do mais, não é da nossa conta? Ah, Ian, não temos copos. Não tem problema em beber de um caneco? Eu beberia em uma bota hoje. Ah, talvez em vez de ficarmos enfiados na tristeza, poderíamos conversar. Ah, sim. Contrato em Lan Exeter. Não quero me gabar, mas foi bem lucrativo. É. Confira onde se faz dinheiro. Sabe quanto eles pagam por um afogador? Eu estou falando. Então, esse gigante estava causando problemas, atacando comboios, arrastando pessoas para o pântano... Mijando na estrada, deixando a escorregadia. Você já deu o suspense. Conte logo. Está bem. No fim, não era um gigante. Era só um troll de floresta gordo e um grupo de bandidos que estava atacando os comboios. O que você fez? Matei os bandidos para manter a estrada segura. Depois o troll. O contrato pediu a cabeça dele. Tragmático, como sempre. Ser mais prático, como Lambert, te veria bem. Esquecer de ideais como de justiça para os trolls e optar por manter-se acima da linha da pobreza. Eu sabia que a feiticeira concordaria. Eskel, nós cortamos aquele katakã juntos. Conte como pegou ele. O katakã? Opa, opa. São os filhos da puta perigosos. E chatos. Esse espécime só queria mulheres jovens de classes altas. Que nem eu. Não temos interesse nas suas fantasias, Lambert. Já o vampiro? Estou curiosa para saber como você se virou. O meu cliente deu um baile de máscaras para os nobres da cidade. Para atrair o vampiro do esconderijo. Eu estava lá também, disfarçado. Deixe-me contar. Nunca me dei tão bem com as mulheres como naquela noite. Trabalho e romance ao mesmo tempo? Péssima ideia. O vampiro poderia ter te pego com as calças na mão. Suponho que sim. Mas se olhar pelo meu lado, eu tenho que pegar cada chance que puder. Talvez você devesse usar a máscara o tempo todo. E você é uma mordaça. E quanto ao vampiro? Eu fiz um trato com uma jovem alquimista. Ela tomou de tudo. Fiz tech, vodka, cogumelos alucinógenos. Saiu para o jardim. O vampiro a encontrou e bebeu. A luta foi só um detalhe. Hum. Um belo conto de glutonia para os tempos modernos. A alquimista saiu bem dessa, certo? Sim. Perdeu um pouco de sangue, talvez. A ressaca foi a pior parte. Ela não bebeu nada além de suco de pepino por um mês. As coisas têm sido marcantes recentemente. Reis, dragões, conspirações e, depois, encontrei a Jim. Estamos felizes por você. Mas por que não nos conta sobre uma ao invés disso? É uma longa história. Eu estava seguindo o rastro da Ciri. Fui a Velen, Skellig, Novigrad, onde o Dandelion estava precisando ser salvo outra vez. Ele foi pego fodendo alguém que não devia, não foi? Isso. Falando de velhos amigos, Novigrad e foda. Como anda a Tris? Estávamos falando de uma, não é? A noite é jovem. Temos tempo para falar de tudo. Lambert, isso não tem graça. Está bem. A conversa ficou séria? Vamos falar. Yen, o que você pretende fazer com uma? Eu disse que conto amanhã. Então conte agora. Já passou da meia-noite? Eu vou fazê-lo passar pelo teste das ervas, mas só... Caralho, você vai o quê? Olha os modos, Lambert. Você ouviu o quê? Não vou repetir. Ah, desculpa. Você pretende torná-lo um bruxo? É claro que não. Como eu estava dizendo, só vou aplicar a primeira metade do teste, porque... Por que quer ver ele sofrer? Pare de me interromper ou vou assistir a você sofrendo. Para restaurar o aspecto anterior de uma, primeiro precisamos... Como eu explico? Imaginem um pedaço de argila. Para dar forma, é preciso umedecê-la, senão ela se despedaça. A primeira parte do teste faz isso. Ela abre o corpo para a mudança, por assim dizer. Só então as poções muitas gênicas produzirão um bruxo. Quais são as chances de uma sobreviver? Não muitas, mas não temos escolha. A menos que Vesemir consiga fazer o que queria com a cicuta. Pode ser que ele surpreenda. O velho sabe o que faz. Vai ser o primeiro teste em anos, décadas. Eu sabia que vocês ficariam preocupados. Preocupados? Esse não é o problema. Esses segredos foram esquecidos e é assim que deveriam continuar. Eu seria a última a sugerir que vocês começassem a produzir hordas de bruxos. Mal precisa. Olha, até agora tínhamos uma ótima desculpa para não aceitar aprendizes. Parece que vamos ter que conversar sobre isso. Talvez outra hora. Quem quer outra rodada? Ah, eu quero. Mas estamos meio sem ter o que mastigar. Geralt, se importa em atacar a cozinha? Nem um pouco. Senhores, foi um prazer beber com vocês. Especialmente com o Lambert. Mas está ficando tarde. Não fiquem até tarde. Amanhã será um dia importante. Ele não ouviu, não é? Eles nunca ouvem. Do que você está falando? O contrato de Samovila que o Eskel conseguiu há um tempo. É uma boa história. Já termino. Mas primeiro, mais combustível. Isso sim foi um chute no fígado. O que é isso? O desafio. Metade licor, metade gaivota. Que cara é essa? A Ian foi dormir. Está na hora de beber de verdade. É isso mesmo. Serve outra. Saúde! 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 E tal um car tirado? Por que não? Apostando dinheiro, né? É. A menos que queira jogar strip quente. Quem sabe eu finalmente entenda o que as mulheres veem em você. Compare suas cobras de calças outra hora. Dinheiro na mesa. O que deu nele? Não se preocupe. Vamos jogar. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom jogo, Gerald. Especialmente aquele movimento com o... Especialmente ele não precisa de elogio. Apenas sirva. Então, fale de Samovila. Ela pegou um camponês em sua dança. Em vez de estar feliz por ter escapado com vida, o caipira se apaixonou. Queria que eu a capturasse. Eu me recusei. Então, ele tentou sozinho, com uma rede de pesca. Aposto que ainda estão dançando em algum campo. Ótima história. E tem uma moral também. Sério? Qual? Fique longe de mulheres perigosas. Algum dia você vai deixar a Jin em paz? É. Logo que eu puder confiar nela. Você passaria pelo fogo por ela. Já ela usa você como algo barato. Sempre foi assim. Escutem vocês dois, especialistas em relacionamentos. Nenhum de vocês já esteve como a feiticeira. Por bons motivos. Está bem. Deixe o bonitão em paz antes que ele fique de mau humor. Já está fazendo beicinho em tudo. Não aguento isso. Beba, Gerald. Para você é Ian. Felizes para sempre. Mais frio do que o cú de um gigante do gelo aqui. Senhores, voltarei. Tenho que botar o gigante para chorar. Você e o Lambert se dão bem? De certa forma, aprendi a não falar com ele sobre certas coisas. Acho que deve ser uma lista grande. É. Olá, jovens. Estão dando a sua própria festinha, né? Alco, meus bons homens. É o pior inimigo de um bruxo. De onde você desenterrou essa boina? O baú do Vessemir. Era moda em 1112. O velho provavelmente colocava quando ia paquerar. Ou no jargão da época. Galantear as donzelas. Homens. A vida de um bruxo não é só carteado e bebida. É trabalho. É laborioso. Não há nem gatas para cortejar. Não. Não para nós. Está bem. Um Vessemir é o suficiente. Atira isso antes que você estrague. E serve. Ah, eu sirvo, Esco. Eu sirvo. Até encher. Porque sem vodka, você é tão seco quanto um bibliotecário engessado. Vamos, vamos nos divertir. Estamos te entediando? Não, é só que... Está lento. O bonitão tem razão. Escutem, tem um jogo que um aluno de Oxford me ensinou. Alguém começa dizendo eu nunca e termina a frase como quiser. Quem já tiver feito o que for dito, vira uma dose. Aí é a vez do próximo. Soa ótimo. Você começa. Eu nunca transei com uma sucubo. Olha só. Esco, Esco. Nem tudo está na superfície. Eu tenho uma queda por mulheres com chifres. Está bem. É a minha vez. Eu nunca acordei vestindo nada além das cuecas depois de uma bebedeira. Zeralt. O Lambert é uma causa perdida, mas você... O que o papai Vesemir diria? Acho que o papai Vesemir teria bebido também. Está bem, Geralt. É a sua vez. Eu nunca... Pulei pela janela de algum amante. Ah, é? Deve ter sido Durão o sujeito cuja esposa você estava fudendo. Não foi isso. Ele era um amigo. Não quis magoá-lo. É... Você é um ótimo amigo. Certo. Homens, vamos terminar com isso. Do contrário, nunca vou poder olhar vocês nos olhos outra vez. Vodka. A vodka acabou. Quem vai buscar mais? Já fui buscar comida. Está bem. Eu vou à cozinha. É... Pra lá, certo? Lambert. Escuta, você... Você tem algum problema comigo? Eu? Por quê? Por que você perguntaria isso? Bem... É que parece isso. E sabe? Você é como um irmão mais novo pra mim. Burro e chato. Mas um irmão. Gerald! Droga! Vai me fazer chorar! Vem cá! Droga! Quebrou! Ainda bem que estava vazia. Ah! Cadê o Eskel? Ele já devia ter voltado. É melhor ir procurar. Isso é um trabalho para o ver, Semi. Outra vez não. Gira esse colete. Onde foi que aquele principiante de meia tigela se meteu? Aposto que ele deve estar cercado de problemas. Vamos, homens. Ao resgate. derramei vinho e me arrastei por ele. Teve que se ajoelhar para ver isso? Se eu tivesse me ajoelhado, tinha vomitado. Eskel, seu bêbado. Vem pra cá. Eskel, rápido. Eskel, seu bêbado. Vem pra cá. Eskel! 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 Ei! Está ouvindo? Parece... Ofegante. Como um iverno ferido. Droga! Acho que ele... Acho que ele se machucou. O que mais? Uma cicatriz? Não faz de... Aham. O Eskel está perto. Aguenta firme, irmão. Estamos indo. Eskel, rápido! Ei! Veja. Lá está ele. Com seu fiel balindo. Olá, Eskel! Acorde! O quê? O que aconteceu? Ficou passado, torto, e uns outros 57 tipos de bêbado. Isso foi o que aconteceu. Levanta! É a hora do trago. Me deixe em paz. Vou vomitar. A gente se junta e sempre termina assim. Vamos encontrar mais um. Melhor ainda, uma mulher. Não tem nenhuma lenda Jen. E não queremos acordá-la. Creiam-me. Que tal aquela feiticeira com quem vocês falaram? Que tal? A gente liga o Megascope e convida ela cordialmente. Ela se teletransporta pra cá e quem sabe traz umas amigas. Que tal isso? Lambert, você é um gênio. É claro que sou. Então, vamos convidar a Estada para a nossa festa? Porra, sim! Chama as putas! Está bem. Como isso funciona? Bem, um giro aqui, uma volta ali. Aí tem que dizer algo em élfico. Facinho. Vamos. Espera. Quando essa ida nos vir, a gente vai assustar ela. Tipo, não parecemos como feiticeiras. Eu já sei. Os vestidos da Jennifer. Vamos vestir eles. As malas dela estão lá. Qual o seu problema? Essa mania de se fantasiar? Cala a boca, espertinho. Ou eu aperto tanto o seu espartilo que você vai se cagar. Para de resmungar, Heskel. Às vezes, você precisa se exprimir em algumas... vestimentas. Não vamos falar para ninguém, entenderam? Isso fica entre nós. Ela trouxe um monte de porcaria. parece até que está se mudando. Vai assustar o Geralt. isso. Isso! Perfeito. Parece até que foi feito pra você. Acho melhor afrouxar um pouco na cintura. Para de falar e se veste. Esse não. Não vai completar as suas feições. Caramba, Essel. Você tem um corpão violão. Você é um asno. Vamos nessa. Mal posso respirar essa coisa. Tá. Eu falo. Vocês mexam nos cristais. Edmil. Loeddoin. Alcus porcus abracadabracus. O que é isso? Quem é? Desculpe. Não estamos aqui. Guardas! Mas papel, Excelência? Não, seu imbecil. A estada. A estada veio atrás de mim. Acredito que tem uma explicação para isso. Uma muito boa. Para a cama. Agora. Droga. Mas que sonho. Vejo que todos estão acordados e trabalhando. Aham. E fedendo a bebida. Aquele colete era uma lembrança pessoal, Lambert. Relaxa, velho. Vai sair na lavagem. Pode dar uma palmatória nos rapazes depois. Mãos à obra. Acho que a sua tumba e a cicuta não funcionaram. Não completamente. Mas descobri algo. Enquanto vocês estavam caçando tornos e brincando com o Megascópio, eu examinei uma. Percebi uma coisa. Em, como se diz, momentos de consciência relaxada, ele se comporta diferente. Quando cai no sono, ele para acordado por um instante. Tem algo diferente nos seus movimentos, no seu olhar. Mas é só um instante. Então, eu induzi um transe. O hipnotizei. Não teve efeito no começo. Mas, à medida que ele ficava mais letárgico, ouvi algo. Um suspiro ou gemido. E não era a voz de uma. Está bem. Não entendi como isso nos ajuda. Então fique quieto. Obrigada, Vesmir. E eu peço desculpas pelo que eu disse antes. Os rapazes te contaram o que eu pretendo fazer? Sim. Não gostei nem um pouco. Mas suponho que tenho que confiar em você. Achei que tínhamos nos livrado dessa mesa há eras. Deve fazer uns 50 anos desde que eu vi o Albert o triste pela última vez. Não consegui me desfazer dela. Achei que encontraríamos uma utilidade algum dia. Sabe como são os velhos? Claro. Todo avô por aí tem um sótão cheio de dispositivos de tortura. Certo. E agora? Podemos começar. Só precisamos fazer as poções. Aham. Por que nós não? Fizemos antes? Porque as poções preparatórias para o teste são altamente reativas. Elas devem ser administradas imediatamente após feitas. Satisfeito? Faça as poções. Aqui estão as fórmulas. Esquiel, pegue uma garrafa de álcool. Ah, não. Depois de ontem à noite eu... E desinfete as ferramentas. Então? Vamos? Você não sabe quem está preso no corpo de um homem. Como determino as proporções? Realizei uma série de cálculos complexos. Extrapolei alguns dados. Fiz simulações. Quer dizer que chutou? Hum. Hum. Show involvement. Shields? Página 2. Sim. O que foi, lobo? Sem ofensas, mas... Pra que toda essa construção? Pra as telhas do telhado não caírem nas nossas cabeças? Telhas geralmente caem do telhado. Você está erguendo paredes, reconstruindo a fortaleza pra três pessoas. Por quê? Porque eu me lembro como ela era, lobo, antes do massacre. Nós éramos vinte, e isso eram só os professores. Já os candidatos... Não posso voltar o tempo, eu sei. Mas eu me recuso a sentar e ficar observando essas ruínas. Me encontrei com o Emir. Falta você conhecer alguém com o Coroa? Algumas pessoas. Espero que continue assim. Se lembra da Primeira Guerra com Nilfgaard? Batalha de Alagante? O Norte inteiro lutando junto. Teméria, Redania, Kaedwen, Edir... E os magos foram heróis. No campo primeiro, depois nas baladas. Não sobrou muito daquele mundo. Até mais tarde, Vesemir. Poções prontas. Ferramentas também. Bom, Vesemir. Extrato de erva tostão para diminuir a dor. Eu sei, já fiz isso antes. Escal, faça as incisões nas veias e insira os tubos. Geralt, coloque os frascos de poção no lugar. Pronto. Abra as válvulas, uma de cada vez. A erva tostão funcionou? Se não tivesse funcionado, a dor o teria colocado em choque e o matado. Então, está tudo indo bem? Não, mas está dentro dos padrões. Administre a próxima poção. Eu esperava... Esperava nunca mais ter que assistir a isto. Por que manteve a mesa, então? Geralt, próxima poção. Oeste cai fim. E agora? Agora, a gente espera as poções funcionarem. Pode levar um dia, pode ser mais. Só precisa esperar. É verdade. Mas devo manter o feitiço de estabilização. O corpo de Uma não é tão resistente quanto o de um jovem candidato a bruxo. Sem isso, ele... Esco, eu sinto muito. Você poderia... Pegar alguns panos? Deixa comigo. Não acredito que estamos fazendo isso. Limpando o vômito do chão? Não. Teste. Se for a Siri lá dentro, ela pode sair dessa aleijada, mal da cabeça, sem emoções. Já pensou nisso? Confio na Jin. Ela sabe o que está fazendo. Não duvido disso. Mas nós sabemos o que ela está fazendo. Ela te disse as chances disso funcionar? Senhores, o chão está o mais limpo possível. Mas eu também preciso que me limpem. Sem ofensa, mas preferia que o Geralt fizesse isso. Entendido. Eu também preferiria. Isso é normal? Sim. O corpo de uma está se desintegrando de dentro para fora. Quando tiver terminado, vamos precisar refazê-lo. Ou ele morrerá. Vocês bruxos receberam mutagênicos. Nós usaremos feitiços. Ei, Jin. Você está cochilando. Não. Não. Só estava descansando os olhos. É, isso se chama dormir. Então, faça algo para me manter acordada. Eles cões são bastante eficientes. Outra hora, talvez. Por enquanto, converse comigo. Conte uma história. Já ouviu da vez que Siri e eu fomos patinar no gelo? Não. Não que eu lembre. No inverno que ela treinou aqui, já fazia uns meses, ela começou a reclamar que eu era um professor muito exigente. Eu ignorei no começo. Então, ela me pediu para ir patinar no gelo com ela. Eu não queria. Nunca fui antes. Mas ela insistiu. Logo que fomos para o gelo, ela começou a patinar em círculos ao meu redor, gritando. Não, assim não. Olha os pés. Um, depois o outro. Brusa. Não, errado. Freio com o calcanhar. Não, não com os dedos. Não preciso nem dizer que dali em diante. Ele está acordado. Está na hora. Está na hora de desfazer a maldição. Prepare o artefato. Não, não, eu não vou deixar. Geralt, o frasco amarelo. Na minha bolsa. Silêncio. Bolsa. Coalhe. Coalhe. Cani ataz. Neve de sebiu. Coalhe. Coalhe. Cani ataz. Neve de sebiu. Lossal. Sebiu. 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 Cuatro. Quarte o espaço, abre ele. Tenia ataz. Sebiu. 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 Avalak? Você o conhece? Sim. É um elfo. Parei nele. Um sábio. Onde está Ciri? Escondida. Na Ilha da Neblina. Mas... não. Ela não está a salvo. A caçada. A caçada. O que ela quer com a Ciri? Ah, sangue. Sangue ancestral. Para abrir o portal. Não podemos... não podemos permitir isso. A Ilha da Neblina. Onde fica? Por toda parte e em parte alguma. Escute, sábio. Não desfizemos a maldição para brincar de charadas com você. Brevin... Arwen... Sirene. Ben Skellig. Siga... até a Neblina. Rápido. Rápido. Tentei protegê-la. Mas a maldição... A caçada... Não encontrou a Ilha... Ainda. É uma questão de tempo. Mas se ela sair... Eles... A encontrarão... Na hora. Chega, Gerald. Ele ainda não está livre da possibilidade de morrer. Ele vai sobreviver. Não sei. Você viu. Nem tudo foi como planejado. Eu desfiz a maldição, mas... O teste arrebentou com o corpo dele. Dedos espasmódicos. Pupilas que não reagem à luz. Já vi isso muitas vezes. Vezes demais. As toxinas danificaram o sistema nervoso permanentemente. Mesmo que ele sobreviva... Vou buscar a Ciri. Espere. Não acha que nos deve algumas respostas? Como conhece esse Avalak? O que a Ciri andou fazendo com ele? A Jennifer pode te contar. Só fiquem de olho nele. Ele não é um amigo. Talvez não. Mas a Ciri parecia confiar nele. Deveríamos pelo menos levar as palavras dele a sério. Vocês ouviram o que ele disse? Tire a Ciri da Ilha da Lembrina e a caçada vai encontrá-la imediatamente. E aí? Estaremos esperando por eles com espadas em punho. Isso. Já era tempo de nós virarmos os caçadores. Geralt vai encontrar Ciri e a trará aqui. E a caçada seguirá. Eles esperam nos pegar de surpresa. E ficarão severamente decepcionados. Estamos planejando enfrentá-los. Nós cinco. Em um castelo em ruínas? Temos outra escolha? Além de atrasar o inevitável? O bonitão poderia tentar reunir outros que sabem usar uma espada. Ou magia. Está bem. Vou buscar a Ciri. E recrutar alguns aliados. Trarei todos aqui. Tenho uns favores que me são devidos. Alguma mulher bonita nesse lote? Aham. Exclusivamente. E você? O que planeja fazer? Tenho que cuidar do Avalat. Ele vai morrer com certeza sem um tratamento mágico delicado viradual. Ainda há esperança se eu ajudar. Não muito. Mas é melhor do que nada. Os rapazes e eu consideraremos como vamos saudar nossos convidados. Certo. Hora de ir embora. Boa sorte, Lobo. E dê a Ciri no nosso amor. Beleza. Já não. Ele vai para o Atlanteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Hum, melhor dar mais uma olhada. Hum, 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 hum. Ah! 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 O que é isso? Vamos lá! Faz rápido! Vamos lá! Vamos lá! Maravilhoso! Já ouviu as lendas do Lobo Branco? Tá vendo essa cara? Maldito e incômodo! Não ninguém o deixar em conta! Tem um minutinho? Pra você, meu amigo, sempre! Você tem que me contar como você acabou sendo dono desse estabelecimento. Você nunca vai acreditar nisso. Herdei de ninguém menos que Alonso Willey, o próprio filho da puta pai. Você tem razão, eu não acredito. Alonso governava o submundo local com um punho de ferro. Mas bem no fundo, ele era um romântico, dos mais puros. Esse lugar é uma das razões que o filho dele não é meu maior fã. Veja só, Ciprian, de Júnior, queria transformar isso num bordel. Mas o alecrim ficou comigo. E eu planejo torná-lo o local mais elegante da cidade. Um antro de arte e cultura. Até mais, Dandélion. Só falta um pouquinho pra eu parar nesse trabalho. Ah, o quê? Zoltan? Geralt! Sei onde a Ciri está. Então, por que estamos aqui? Vamos lá pegar a garota! Eu vou lá, mas tenho outro trabalho pra você. Você precisa ir até Kaer Morhen. É pra onde vou levar a Ciri. A caçada selvagem vai atacar logo depois. Seria bom ter você do nosso lado. Estarei ao seu lado, assim como meu machado. Obrigado. Te vejo em Kaer Morhen. Vesemir, Eskel e Lambert já estão lá. Peguei um resfriado. O filho da puta passou aqui pra ajudar. Disse ele, dar comida pros pobres. Obrigado pela ajuda, Geralt. Não teríamos capturado o desgraçado sem você. Uma panela cheia de peixes. Ah! Por ser um açougueiro quando crescer. Não, mano, é? Vamos beber, pois é quase noite. Enquanto os cavaleiros negros estiverem perseguindo as guerrilhas pelas floreias. Pelas tetas da aparição diurna, você é mais um ultrapilho que eu! Tem um minutinho? Sim. O que você quer? Estou surpreso de ver você ainda ativo na política. É muito simples, Geralt. Não posso ficar indiferente ao destino da Redania. Chame de preocupação patriota. Então essa preocupação leva você a querer matar o Radovide? Sempre penso no país e no seu futuro. E quanto mais penso, mais claro fica o fato de que enquanto o Radovide sentar no trono, a Redania não possui futuro algum. Não tenho certeza se devia te perguntar. Ainda não tenho. Mas que se dane, honestamente preciso de ajuda. Ah, minha ajuda? Muito interessante. Prossiga. A Caçada Selvagem vai atacar Kaer Morhen em breve. É algo certo. Busco pessoas, recursos, qualquer coisa para me ajudar contra ela. A Caçada Selvagem? Não me diga que acredita nessa baboseira. Longe de ser baboseira. Tive um gostinho dela bem doloroso na minha própria pele. Lamento, Geralt, mas tenho meus próprios problemas. Não recuperei minha propriedade perdida. Sua ajuda, como deve lembrar, deixou muito a desejar. Então não te devo merda alguma. Nossa, que pálido. Estou mais fácil de me ajudar. Arra... Arra... Uh... Arra... Arra... Eles não pegam a praga, tô certo? Você passou por aqui, passou por ali... Geralt de Rivia, são e salvo. Gostaria de sua ajuda em Kaer Morhen. Planejo levar Ciri pra lá e a caçada selvagem deve aparecer logo depois. Não virou as costas para mim quando eu precisei. É apenas justo que eu faça o mesmo. Obrigado. Me atrevo a dizer que suas habilidades podem se provar valiosas. Vou considerar levar vez. De qualquer forma, vejo você em Kaer Morhen. Você me dá trabalho, grisário. Pagaremos por uma teméria livre com o nosso sangue. Saudações, Geralt. Trabalheiros negros. Papo furado, não tem interesse. Já os bruxos, eles não pegam a praga, tô certo? É verdade, cara? É verdade, cara. A Maldição de Shikoma Se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima. O mago elfo que ajudaria Siri a fugir da caçada. Avalak, esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu Siri na Ilha da Neblina. Pelo visto o falado... Você não respeita os nossos costumes! Não, nem vou... Você e Realmar, vocês mandaram ver naquele filho da puta gelado. Então você voltou? Estava certo, não estava? Pode criar algo pra mim? É muito bom... É... OK. É... 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 Tchau, tchau. 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 Até logo. Tchau. 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 Estou de olho em você. Caçador de aventuras? Então, Folan foi devorado por trolls? Não se quebre. Tchau. Vossa Majestade é... Teria um momento? Vamos, Gerald. Sou a mesma moça que era, exceto pelo título. Nada mudou. Como é governar? Os Burgomestres estão te dando trabalho? Eles são todos muito compreensíveis. Parece que acreditam em mim. Fora Lugos, é claro. Tentou falar com ele? Ainda poderia convencê-lo. Não sei, não. Ele é mais cabeça dura do que meu pai. Mas serei justa, é claro. Tem um assunto delicado do qual preciso falar. Preciso de sua ajuda. O quê? O craque deve ter mencionado Ziri para você. Encontrou ela? Ainda não. Mas estou perto. O problema é... Assim que eu encontrar, a caçada selvagem provavelmente nos encontrará. Rápido. Então quero levar ela pra Kaer Morhen. Lutar contra a caçada lá. Estou procurando por aliados. Eu não posso deixar as ilhas agora. É impossível. O que posso fazer é te dar meu melhor guerreiro. Rialmar. Acha que ele estará disposto? Tenho certeza que sim. Na verdade, acho que ficará radiante. Vamos. Tu conhece ele? É. Acho que sim. Obrigado. Sem dúvida, ele será valente. Espero que se prove útil também. Boa sorte. Coração, aos inimigos o Machado. Lembre-se. Como estão as coisas, Geralt? Tem outra viagem em mente? Claro. O Gigante de Gelo foi só o começo. Além disso, tem vários filhos da puta que já estão dizendo que ele nem era tão grande. E o povo de Undivik? Você e seus homens iam ajudá-los a voltar à sua ilha e a reconstruir Uscar. Ceres vai cuidar disso. Você e Ciri, como me lembro, cresceram juntos, pelo menos por um tempo. Sim. Passou metade da infância dela nas ilhas. Ela ficava sempre atrás de mim, coisinha magrela. Mas os saltos dela na patinação no gelo, ora, nenhum de nós fazia igual. Tentei fazer melhor que ela uma vez e dei de cara numa pedra. E aí você foi até Krak e anunciou que concordavam em se casar. Você soube disso? Sim, tínhamos doze invernos. Os dois. Qualquer ideia de continuar aquele romance, meu pai arrancou da minha cabeça. Imagino como seria vê-la agora. A caçada selvagem está se preparando para atacar Kaer Mori. Sua ajuda seria bem-vinda. Aparições no portão da tua fortaleza de bruxos? Você é um amigo do clã. E eu não posso negar teu pedido. Além do mais, nenhum Ancrate jamais enfrentou tal inimigo. Partirei imediatamente! Obrigado. Não vou esquecer disso. Você não respeita os nossos costumes, não. Nem vou... Está se sentindo melhor? Teu nome é amaldiçoado. Ora seu! Mas será que você consegue jogar um machado? Meu irmão consegue. Queria conversar. Sua filha. Primeira mulher a governar Skellig. Ela será uma boa rainha. Sabe o que quer. É. Então, o que ela quer? Unir todos os clãs de Skellig é uma tarefa difícil. Ninguém nunca conseguiu. Mas Ceres tem a cabeça dura. Pensando a longo prazo, então. Acha que ela vai conseguir? Ela tem um aliado poderoso. Eu. Isso não é fácil, mas preciso te pedir um favor. Um dos grandes. Me diga, amigo. Ciri. Eu sei onde ela está. Mas eu também sei que assim que eu alcançá-la, a caçada selvagem vai saber que eu consegui. Eles virão atrás de nós, atacar, e vamos ter que responder com força. Posso contar com você? Primeiros cavaleiros negros. Agora aparições. A vida é assim. Traga ela até aqui. E vamos enfrentá-los em batalha. O que você disse sobre o povo de Nilfgaard? Ultimamente, olhe para o mar e você vai ver o sol deles numa vela, encarando de volta. Ainda não capturamos ninguém da tripulação deles, mas só um idiota não saberia que eles estão tramando alguma coisa. Mas nada tema. Vamos banir os cavaleiros negros e caçadas selvagens. Dois coelhos com um machado de Skellig. Ciri estará seguro em Caer Throld. Não posso arriscar as vidas dos seus homens. Caer morre. Lutaremos com eles lá e em nenhum outro lugar. Caer morre e fica centenas de quilômetros de distância. Mover um exército para lá iria levar semanas, sem falar que eu iria expor as ilhas aos ataques de Nilfgaard. Geralt, me perdoe, mas não posso fazer isso. Eu entendo. Não vou tomar mais o seu tempo. Adeus. Espere. Não vou deixar você ir embora de mãos vazias. Vou ajudar como puder. Venha comigo. Belo trabalho artesanal. Você tem um ferreiro habilidoso. Eu não. O rei Erlen de Ankraet tinha. Erlen de Punho de Pedra? Então essa é a Lâmina Invernal? Achei que fosse uma lenda. Forçada em Marrakan. Fortalecida em fogo de dragão. Está na família Ankraet há séculos. E agora... é sua. Obrigado. Isso não pode ser fácil pra você. Eu aprecio ainda mais. Que lhes sirva bem. Mande aqueles espectros de volta pro lugar de onde vieram. Essa é a intenção. Adeus. Que o seu machado não se quebre. Carregando espadas nas costas. Tome cuidado. Você cortou a cabeça. Cuidado com os bandidos que perambulam nos planalhos. Tome cuidado. Não vejo alguém do continente aqui. Podemos conversar? O que os druidas acham do novo governante de Skellige? Sangue Ankraet é sangue bom. Porém, Ceres é a primeira mulher a governar Skellige. De todas. Nem todos estão satisfeitos. Existem sete clãs em Skellige. Cada um gostaria de ter um rei de sua linhagem. Mas Ceres vai dar um jeito. Ela não é tão impulsiva quanto Rialmar. Pensa primeiro e depois acha. Com Crack como seu conselheiro, ela tem todas as chances de ser uma boa rainha. A caçada selvagem vai atacar Kaer Morhen em breve. Vou precisar da sua ajuda. A caçada selvagem? Tem certeza? Então, encontrou Ciri? Eu sei onde ela está. E a caçada selvagem também vai saber assim que eu encontrá-la. Entendi. Hei de preparar-me imediatamente. Saio no Mastartar amanhã. Agradeço. Não precisa. Eu criei a garota e ainda tenho um dever para com ela. Te vejo em Kaer Morhen. Memo Tem! Não precisa. Tem! 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 Amém. Amém. Melhor dar mais uma olhada. Amém. Amém. A maldição de Oma se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima. O mago elfo que ajudaria Ciri a fugir da caçada. Avalak. Esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu Ciri na Ilha da Neblina. Segui Natuvian. Vossa Majestade Imperial. Bruxo, por que vieste? Consegui descobrir onde a Ciri está. Finalmente. Eu tinha começado a duvidar da decisão de que ela está. Traga-a aqui imediatamente. A caçada selvagem está perseguindo ela. Kair Morhen é o único lugar onde ela ficará a salvo. Não foi uma sugestão. Eu posso proteger minha própria filha. Eu duvido. Não pode comparar a caçada selvagem aos carregadores de escudo temerianos ou arqueiros lirianos. Enfrentá-los aqui iria colocar Vizima em risco. Centenas de inocentes podem morrer. Kair Morhen fica num deserto. E seu exército pode ser muito mais útil lá. Hum... Concordo. Enviarei uma bandeira contigo. Com uma condição. O general Vores irá liderar. Não posso concordar com isso. E eu não posso concordar com um bruxo comandando minhas tropas. Bem. Eu não vou ceder. E pelo visto você também não. Desculpe-me por ocupar seu tempo, Vossa Majestade. Traga-me, Ciri. Eu vou, se for o que ela quiser. Ness Han Hasgwin. Ness Han Hasgwin. Nen? Ah, Gerald. O que posso fazer por você? Grandes mudanças no futuro do Império? Você não tem noção? O Imperador te convocou. Ele só convoca alguém com motivo. É claro que ele busca a filha. Você sabe muito? Eu preciso saber. Sou filho do meu pai. O que seu pai tem a ver com isso? Ele é próximo ao Imperador e conhece a oposição. Sabe que eles fazem pressão pela abdicação. Ceder o trono para Cirila é o melhor que o Imperador pode fazer. Mas como sabe, uma imperatriz precisa de um Imperador a seu lado. Meu pai vai se certificar de que o homem certo seja escolhido. Passar bem. Sim, Gerald. Algo mais? Como anda a guerra? Quer dizer, além do fato de que o triunfo de Nilfgaard é iminente. Presumo que essa seja uma conversa particular. Vamos dispensar da propaganda, até mesmo aquela envolta em ironia. Nossa ofensiva está correndo de forma esplêndida até o inverno chegar. A Edirn estava com tanta desordem que não encontramos resistência. Tínhamos alcançado o pontar antes da primeira neve. Só restava uma caeduena enfraquecida e a redanha de Radovid, que havia ignorado o resto dos pedidos de ajuda do norte. Achamos que eles iriam pedir a paz, talvez até mesmo se render em vassalagem. Esperamos pela primavera, certos da vitória. Radovid se render? Sim, uma esperança em vão, eu concordo. Radovid não mandou nenhum mensageiro de paz, nem avançou nas nossas posições. Em vez disso, ele caminhou penosamente pelas montanhas Kestrel cobertas de neve e atacou Kaedwen, seu aliado. Esse ataque pegou os Kaedwen de surpresa. Eles ainda estavam de luto pela morte de seu rei. A deriva e desanimados, eles baixaram suas armas após poucas batalhas perdidas e se juntaram a Radovid. E assim, na primavera, em vez de dois inimigos fracos, nós só tínhamos um poderoso. E Kovir? Kovir valoriza sua neutralidade, o suficiente para não emprestar seus exércitos ou, mais importante, nem mesmo seu dinheiro para qualquer lado. Voltando à guerra, nessa primavera houve uma batalha enorme nos pântanos de Velen, enorme, porém inconclusiva. Ambos os lados sofreram perdas imensas, até mesmo sem precedentes. Radovid recuou pelo Pontar. Ele está a salvo por enquanto, até reforços chegarem do sul. Então, o imperador Emir Var-en-Reis irá lidar com ele de uma vez por todas. Vocês não poderiam simplesmente ir para casa ou para uma boa marcha para todo mundo, sem falar de algumas vidas humanas? Receio que as apostas estão altas demais para desistir agora. Só podemos apostar tudo. Como estão as coisas em Velen? Tão ruins como sempre, talvez piores. Essa terra nunca fluiu com leite e mel, e agora flui com sangue. Exércitos passaram por ela várias vezes, atropelando campos, saqueando celeiros, queimando vilas. A fome toma conta da população. Aham. Então como é governar esse paraíso terrestre para você? Nada de bom, para ser sincero. Nossas forças estão escassas, e Velen é constituída de florestas pantanosas que são difíceis de controlar. Várias patrulhas nunca voltaram para seus acampamentos. Sendo assim, temporariamente delegamos a autoridade nessa região a um certo nórdico, um antigo oficial de baixa patente no exército temeriano, um tal de Philip Stenger, mais conhecido pelo seu nome de guerra, o Barão Sanguinário. Ouça meu conselho. Evite-o. Alguma notícia de Novigrad? A cidade ainda está livre? Sim. Embora todos saibam que isso não vai durar. Radovite está em Oxenfurt, e o Imperador está aqui, em Vizima. Na soleira de Novigrad, ambos, e ambos precisam de dinheiro e navios. Novigrad pode fornecê-los. E é por isso que o ânimo na cidade anda meio… bem… no limite. Ou seja… Como os homens lidam com o medo? Eles buscam reconforto e bodes expiatórios. A Igreja do Fogo Eterno entende isso perfeitamente. E, sendo assim, promete melhorar as vidas de seu rebanho apontando para os culpados. Quem começou a guerra? Quem ganha com ela? Ora, é óbvio. Magos, elfos, anões. Em uma palavra. Todos e quaisquer depravados. Estive assentado em Novigrad por 13 anos. Primeiro como cônsul, depois como embaixador. Já vi muita coisa. Crueldade, cinismo, ganância. Mas o que está acontecendo lá agora me dá arrepios. O que há de novo em Skellig? Nada. Os habitantes da ilha se orgulham disso, não se orgulham? Fazendo tudo de acordo com a tradição. Como seus antepassados faziam. E como seus antepassados brigam uns com os outros. Saqueiam. Ocasionalmente atacam nossos transportes. Isso é um incômodo. Mas nada mais. Skellig sempre foi uma nota de rodapé na história. E assim continuará. Soa terrivelmente confiante. E se o Rei Bran conseguir unir os Burgomestres? Liderar todos os clãs contra sua frota. O Rei Bran é um velho fraco. Pelo que sei, ele mal se lembra dos nomes de seus próprios passados. Unir todos eles pode se provar difícil. Obrigado pela ajuda. Não foi nada. Que o Grande Sol guie o seu caminho. O Imperador irá nos guiar direto à Novigrad. Ha! Hã? Glorch ein acht fein. Um... Um... Um, um, um... 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 Um Amém. Amém. Círia fugir da caçada, Avalak, esse era o seu nome, e em seguida ele escondeu Círia na Ilha da Neblina.